Vamos ver aqui os números da M. Dias Branco, Indústria Comércio de Alimentos, referentes a 30 de novembro de 2024, 3T24. Começando aqui, base anual 3T23 para 3T24, a receita caiu 12,1%, de 2.735.000 para 2.403.000. Recuo de 331.355, lucro bruto caiu 18,6%, lucro operacional menos 60% e o lucro do período caiu 52%, de 259.000 para 124.592, queda de 134.404. Margem bruta recuou 2,64pp de 35,56% para 32,91%, margem operacional recuou 7pp e a margem líquida perdeu 4 pontos percentuais aqui, de 9,47% para 5%. Então, aqui não foi muito legal não, hein? Base anual 2T24 para o 3T24, a receita perdeu 8,6%, lucro bruto recuou 13,8%, lucro operacional menos 44% e o lucro do período menos 34% de 189.918 para 124.592. Margem bruta perdeu 1,97pp, margem operacional menos 3,65pp e a margem líquida menos 2,04pp de 7,22% para 5,18%. Então, aí também não foi muito legal, hein? Variações bem negativas aí em todos os sentidos. Vamos ver alguns detalhes aqui na DRE resumida do 3T23. Para o 3T24, a receita recuou 12,1% e os custos recuaram também, 8,5% aí, ou um ganho de 150.000, já que foi uma redução de custos. Com isso, o resultado bruto recuou 18,6%, apesar da redução aí nos custos, a receita caiu bastante, né? Então, fechou aqui de 972.445 para 791.000. As despesas receitas operacionais, saldo negativo de despesas, aumentaram 4,9%, então fechou aqui um resultado operacional 60,6% menor do lucro operacional. De 349.839 para 137.977, recuou de 211.862. Com o resultado financeiro líquido aqui, 3T23, despesas financeiras, menos 34.000 para receitas financeiras, 3T24. Fechou o resultado antes do tributo sobre o lucro, 53,8% menor, de 315.567 para 145.767. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou 3T23, lucro de 258.996 para 124.592, que era de 51,9%. Vamos ver alguns indicadores aqui. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$2,39. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$22,32. E o PEL está em 9,33. Como eu digo, é normalmente um PEL aí interessante, entre 5 e 10. Então, as ações vêm corrigindo aí para manter um PEL saudável aí, né? Com base na queda e na receita e a queda no lucro também. Então, o PEL e do Ibovespa atualmente aí está em torno de 8. PSR 0,76. Ok aí, com base nos resultados, né? Um PSR abaixo de 1. E o PVP está em 0,96. Estamos pagando aqui, ó, R$22,32 por uma ação que vale R$23,15, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, está com desconto aqui de 3,6%. PVP abaixo de 1. 0,96 indica desconto aí no valor da ação em relação ao valor patrimonial por ação. E o retorno sobre o patrimônio líquido está em 10,3%. Um retorno ok. Eu acho mais interessante um retorno em torno de 15%, acima de 15%. Valor de mercado. R$7,566.000 com dividendos 2,6% nos últimos 12 meses. E a alavancagem está ok aqui, ó. Observando uma dívida líquida de R$39,970 com resultado operacional nos últimos 12 meses. R$921.906. Está tudo certo aqui. E pelo patrimônio líquido, 0,5%. Bem baixinha a alavancagem também. Observando aí, dívida líquida R$39,970 com o patrimônio líquido R$7.849.000. Então, é um ponto forte da empresa, baixa alavancagem. A gente vê aqui um resultado financeiro líquido positivo aqui no 3T24, ajudando aí, certa forma, a empresa, hein. Vamos ver o gráfico aqui. Aqui no comecinho de 2024, estava lá em R$37,76, 2 de janeiro. Vem perdendo bastante aí, hein. Vem perdendo 41% aí ao longo do ano. Observando aqui um pouco mais além, um ano antes, últimos 12 meses, ela vem perdendo 30%, estava lá em R$32,10. Então, não está sendo muito legal aí o ano para a empresa, hein. Vamos ver mais alguns números aqui. Sempre observar números. Do 3T23 para o 4T23, a receita ganhou 1,3% de R$2.735.000 para R$2.770.000. O lucro ganhou 32% de R$258.996 para R$341.883. Fez a margem aqui, R$9,5 para R$12,3%. Do 4T23 para o 1T24, a receita recuou 22,7% de R$2.140.000 para R$154.940.000. A margem aqui, R$7,2%. Que ela é na margem, que ela é na receita e que ela é no lucro, hein. No 2T24, a receita ganhou 22,9% para R$2.629.000 e o lucro aqui ganhou 22,6% para R$189.918.000. E a margem empatando aqui, 7,2%. Aqui já observamos 2T24 para o 3T24. Vamos ver aqui, acumulado 9 meses de janeiro até 30 de setembro aqui de 2024, contra o mesmo período de 2023, a receita vem acumulando queda de 11,1% de R$8.069.000 para R$7.173.000. E o lucro aqui, acumulando queda de 14,1% de R$546.821 para R$469.450.000. A margem reduzindo um pouquinho aqui de 6,8% para 6,5%. Então, olha aí na curva aqui, hein. Vamos ver acumulado aqui também últimos 12 meses, últimos 4 trimestres aqui. Comparando aí contra o ano completo 2023, a receita vem acumulando baixa de 8,3% de R$10.840.000 para R$9.944.000. E o lucro aqui vem perdendo 8,7% de R$888.654.000 para R$811.284.000. A margem empatando também. Então, olha aí, né, vem perdendo receita. O lucro aí vem reduzindo, os juros aí aumentando, né, dificultando mais aí o cenário econômico do Brasil. Juros realmente pegando bastante aí, hein. Então, atenção a estes detalhes. Os indicadores estão ok aqui, PL 9,33, mas atenção, né. Então, olho sempre no PL aí, porque o PL sempre pode baixar um pouquinho mais se tudo ficar mais complicado aí. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Got reloaded. Obrigado.